Oi amores, tudo certo? Vou ter mais um novo vídeo pra vocês com mais uma resenha em capilar. Estamos aqui no clima sim, né? Chovendo, gente. Desde hoje que chove bastante, porém, o ventilador está ligado porque, gente, por mais que chova aqui nessa cidade, não tem, não tem frio. Frio só à noite. Lá mais tarde faz uma friazinha, mas durante o dia é chover abafado ao mesmo tempo. Como vocês podem ouvir, Sinfonia dos Pintos, no fundo, né? É babado, gente. É um fundo musical. Um fundo musical dos pintos que mamãe está criando agora, né? Enfim, é babado. E como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje tem resenha de Lola Cosmetics aqui no canal. Hoje eu trouxe até que enfim a resenha do kit Drama Queen de Coco da Lola. Quem conhece a marca Lola sabe que a marca tem três máscaras dessa linha Drama Queen, Drama Queen, da linha Drama Queen, certo? Que é a máscara de coco, a máscara de pimenta rosa e a máscara de café verde. Lola, por favor, lance essa duplinha aqui de café verde. Inclusive das Drama Queens é a minha preferida, é a de café verde, certo? Então, Lola, lança aí o kit Drama Queen, café verde, shampoo e condicionador. É babado. Essa caixinha bonitinha aqui vem com shampoo e condicionador, certo? Shampoo e condicionador nutritivo. Ambos possuem 250 gramas. 250 ml, shampoo e 250 gramas o condicionador. Condicionador liberado para no e low pool e shampoo liberado para low pool. Linha totalmente natural com ativos naturais. Produtos hipoalergênicos. Ô mãe! Mãe, já vão com alguma coisa pra esse bicho comer, ele é champiando demais. Produtos, gente, já repeti isso umas três vezes. Produtos hipoalergênicos e a linha é vegana, certo? Crouch free e vegana. Então ele vai pra casa do galo, o galo vai dar nele. Enfim. Tem duas casas, a dos pintos e a do galo e a da galinha, né? Mas enfim, é babado. Ah, gente, agora o carro do caix. E, gente, esse kit aqui, ele veio da loja Beauty Pool, certo? Este aqui é o endereço da loja. No box de informações eu vou deixar o link da loja, certo? Mais o link do produto e o nosso cupom de desconto. Então é só vocês clicarem que automaticamente vocês serão direcionados pra página da loja Beauty Pool. Aproveita, corre, que a loja tem bastante produtos bem bacanas. E esse vídeo é um vídeo super, hiper, mega especial porque é uma collab tripla. Isso mesmo. Esse vídeo de hoje é um collab com a nossa brilhosa, querida aqui do YouTube. A pessoa mais brilhosa e malemolente, Carol Kiyoko. E também com a Márcia do blog Mulheres Divando. Márcia, diva, fina, linda e loira. Então aqui no box de informações eu vou deixar os links, certo? Das resenhas da Carol e da Márcia. E aqui no card também eu vou deixar os links das resenhas delas pra vocês irem lá conferir. Ver como foi que essa linha se comportou no cabelo das meninas. Afinal, cada um de nós temos cabelos diferentes, com química diferente. Então vamos ver como que esses produtos performaram em cabelos distintos. Beleza? Como eu falei anteriormente pra vocês, o kit é um kit vegano. Com ingredientes naturais, dermatologicamente testado e hipoalergênico. Os produtos também possuem proteção térmica. E isso é bacana porque agora no frio, né? Pessoas que estão no frio assim, né? Se sua cidade está no frio. Aqui não está no frio. Mas se sua cidade está no frio, você quer lavar o cabelo. Vai lavar o cabelo com água morna, água quente. Esse shampoo possui proteção térmica. Então já ajuda a reduzir o dano causado pela água quente, pela água morna. E o kit ele possui com os principais ativos. A água de coco. Que é rica em minerais, aminoácidos, vitaminas e antioxidantes. Ou seja, vai prevenir envelhecimento precoce da fibra capilar. Ajuda a repor a umidade natural dos cabelos. Fortalecendo de dentro para fora. Ideal para cabelos fragilizados e ressecados. Com propriedade antifúngica, antibacteriana. Ajuda a prevenir caspa e infecções no couro cabeludo. A noza querida e boa e velha. Manteiga de karité. Que tem propriedades regeneradoras. Excelente para hidratar e nutrir os cabelos enfraquecidos. Rica em vitamina A, D, E e F. É um revitalizante natural que doa brilho aos cabelos, flexibilidade e maciez. Além de proteger contra as adiações solar. O interessante é que na composição do produto, além da água de coco, também encontramos o óleo de coco e o extrato de coco. Ou seja, é uma linha bem coquística, como diria Karol Kiyoko. A linha tem a proposta de realizar uma nutrição nos cabelos secos e fragilizados. Repondo os óleos e a umidade natural nos cabelos ressecados. Meu bem, para você que chegou aqui no canal agora, caiu aqui de paraquedas, acha me assistindo pela primeira vez. Faz o que? Se inscreve e ativa as notificações. Porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo. Já chega sentando o dedo no like da mão para fortalecer a nossa amizade. Quer ficar mais pertinho de mim? Quer me seguir em tempo real? Me segue no Instagram, arroba Denison Diamond. Vamos afinar essa relação. Vamos ficar mais juntinhos. Me segue por lá, porque eu estou postando tudo em primeira mão no Instagram. Denison inscrito no canal, está com o sino ativado e eu não estou recebendo as notificações. É muito importante que vocês interagam aqui no canal, comentem, compartilhem. Para que o YouTube possa entender o algoritmo, o robozinho do YouTube. Entenda que esse conteúdo te agrada, que esse conteúdo é interessante para você enviar as notificações. Então compartilhe esse vídeo. Facebook, WhatsApp, com todo mundo. Até no Orkut você vai lá e compartilha, beleza? A Lula deixa bem claro que a fragrância, certo, dessa linha é uma fragrância que ocorre naturalmente de óleos essenciais. Em ambos os produtos, além do extrato, óleo e água de coco e a manteiga de karité, também encontramos ácido cítrico, glicerina e o ácido lático, tá? Gente, essa duplinha dá vontade de você comer, porque o cheiro é um cheiro de coco, certo? Mas não é aquele coco, coco puro. É um cheiro de sorvete de coco, gente. Sobremesa de coco, bolo de coco. Aí é um cheirinho bem gourmet. Dá vontade de você comer, certo? O shampoo, ele é leitoso. Branco leitoso. Deu água na boca. Misericórdia. A pessoa gosta de coisa doce. Quem gosta de coisa doce está aqui. Voltando para a rede, ó. Misericórdia. Gente, o cheiro é bem doce. Tô rindo aí, porque eu fiquei com a gora na boca, a misericórdia, eu tô com fome. Isso é meio-dia, já tô gravando esse vídeo meio-dia, era de almoçar. E a pessoa aqui gravando com fome, sentindo cheiro de coisa doce. Seguindo em Cristo. Como o produto se trata de agentes naturais, a marca pede pra você agitar o produto antes de utilizar. Ele possui uma textura líquida, certo? Parece um leite, tá? Parece um leite meio cremoso. Faz uma espuma gostosa nos fios, certo? Limpa bem, sem ressecar. Se você tem o cabelo quimicamente tratado, cabelo poroso, cabelo ressecado, cabelo fragilizado por ação de química, ação de sol, ação de excesso de secador, chapinha e babyliss, esse shampoo, ele é muito bacana. Quem tem escova progressiva, inclusive, esse shampoo aqui, ele é excelente porque vai limpar os teus fios, sem... Limpar os teus fios. Olha a concordância. Vai limpar os teus fios sem retirar a tua química de escova progressiva ou botox, beleza? Então, hoje eu lavei meu cabelo a primeira vez no lavatório ali e a segunda lavagem eu fiz aqui juntinho com vocês. É um shampoo muito gostoso, faz uma espuma boa, uma espuma bem cremosa. Você consegue ir massageando o couro cabeludo com a espuma, você passa no comprimento e pontas. Depois eu enxaguei. Feito todo o enxague do shampoo, eu tirei bem o excesso da água com a toalha e vim aplicando o condicionador, que tem uma textura muito gostosa, gente. A textura desse condicionador lembra um pouco a máscara, mas não é uma textura de creme densa, tá? Não é líquido, líquido, líquido. Porém, também não é denso. É uma textura... Deixa eu tentar explicar pra vocês. Como vocês podem ver, olha, a textura ela é densa, tá? Porém, lembra um... Um mousse. Sabe quando você espalha nas... Quando você espalha... Quando você espalha nas mãos, é uma textura levinha de mousse. Essa textura super cosmética, quando você aplica no cabelo, você consegue desembaraçar os fios automaticamente. Pra quem tem cabelo muito ressecado, cabelo super embaraçado, cabelo que é difícil de enluvar, esse produto aqui tá super de boa, porque você vai conseguir desembaraçar os fios e enluvar VaptVupt, sem problema, sem estresse. Você aplica no cabelo, o cabelo já absorve bem o produto, então ele possui uma cosmética, uma cosmeticidade muito boa. Um ponto que eu sempre falo dessas embalagens da Lola, né, que são lindas, são maravilhosas, pra um condicionador até funciona essa bocona. Já para o shampoo tem que ter um pouco de cuidado, né, tem que ter um pouco de passimônia quando for virar pra você não... Tchá! Terramar produto além do necessário. Então eu acho que a Lola deveria colocar um... Algum dosadorzinho, sabe, nessa boca, que ela é muito folotona. Então pode ser que acabe sendo desperdiçado os produtos. As embalagens são fofinhas, né? Essa corzinha aqui é uma corzinha linda. Após aplicar todo o condicionador e enluvar, eu aguardei por dois minutos, certo, aqui. Depois eu enxaguei, apliquei termoprotetor e vim apenas batendo o secador e mostrei pra vocês o resultado do cabelo seco apenas com bafo, o bafo do secador. Amores, vim mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo. Gente, após enxaguar, acerto o condicionador, retirei bem o excesso de água com a toalha, apliquei termoprotetor e vim apenas batendo o secador. Não escovei, não puxei com a escova porque minha raiz tá baixinha. Como eu fiz o alisamento, certo? É MP da granda na minha raiz. Então meu cabelo tá bem lisinho a raiz, tá? Não precisei puxar com a escova. Vim apenas batendo, jogando o secador. E olha como está esse cabelo, tá? Gente, ai gente, que toque macio. Um toque muito macio. Bora sair, pinto! Pinto aqui, então deixa eu botar talba ali. E esse aqui é o efeito, certo? Do cabelo, certo? Apenas batido o secador. Após secar o cabelo, né? Batendo o secador, como vocês viram, minha raiz está alisada, né? Fiz o alisamento. A MP da granda. Eu fiz as minhas ondas. Estou assim pensando, né? Daqui a pouco as ondas vão murchar porque o tempo tá o abafado de chuva, né? E eu vou sair, que eu vou na clínica de estética hoje. Dá um tapa nesse rosto. Nesse rosto cansado. Então é babado. But, porém, contudo e todavia, gente, o efeito desse cabelo é um efeito de cabelo hidratado. O efeito que eu sinto é um efeito de hidronutrição. Eu lembro que a máscara em si, a máscara me doava um efeito mais de hidratação. Já essa composição, certo? Essa composição do condicionador, eu sinto sim o efeito hidratante. Porém, eu sinto um toque de nutrição. Não é uma nutrição power, super, hiper, mega nutrido, não. É um efeito de hidronutrição. O cabelo fica leve, fica algodão, certo? Fica com um balanço. Fica soft, certo? Muito soft, bem levinho. Porém, você sente o toque da nutrição. O brilho da nutrição. Então a performance que esse produto dá para os meus fios é esta performance aqui, tá vendo? O cabelo fica, olha, bem alinhado, sem frizz. Por mais que o cheiro seja um cheirinho doce, gostoso, nos fios, o cheiro fica bem suave. Então, para quem tem problema, nossa, eu não gosto. E o cabelo grudando no gloss. Para quem tem problema, nossa, Dani, eu tenho alergia, a minha nariz é muito sensível, eu enjoo muito fácil a cheiro doce. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Aqui, o cheiro no cabelo fica um cheirinho muito suave. E o cabelo engrossando no gloss de novo. E esse produto aqui está super, hiper, mega aprovado, tá? E, amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha rapidinha. Espero que essa resenha tenha ficado rapidinha. E olha que o passo a passo é super rápido. Você faz no próprio banho. Eu demorei um pouco mais porque eu fiz aqui para gravar para vocês. O meu banheiro não é um banheiro luxuoso, então eu não ia gravar no banheiro. Mas, se vocês quiserem, eu gravo no banheiro, está sem problema, gente. Ou seja, vocês sabem que aqui com a gente não tem frescura, não tem problema. Mas, enfim, então você pode fazer no próprio banho mesmo. Eu já falei demais. É isso, amores. Um beijo enorme no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por tudo. Vocês são pessoas maravilhosas. Loja Beauty Pool, muito obrigado por me enviar esses produtos. E é isso, amores. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.